Olá! Como eu, vem correndo pra mim, vem, vem, você sabe, vem, que neste mundo, não existe alguém assim, como eu, como eu, que te ama assim, que te quer assim, que te quer assim, neste mundo não existe, não existe alguém, como eu, como eu. Que te quer assim, que te quer assim, como eu gosto de você, eu gosto, como eu gosto de você, eu gosto, e não dá pra negar, esse sentimento, esse sentimento.